Uma noite bem dormida Hoje, eu vou ficar com você Hoje, até amanhã de manhã Hoje, eu vou ficar com você Hoje, até amanhecer Um amor pra toda vida Uma grande afeição Fechar os olhos sabendo Aonde as coisas estão Roupas de cama brancas Toalha branca sobre a mesa No branco dos olhos o encanto De um olhar da maior pureza Hoje, eu vou ficar com você Hoje, até amanhã de manhã Hoje, eu vou ficar com você Hoje, até amanhã Hoje, eu vou ficar com você Hoje, até amanhã de manhã Hoje, eu vou ficar com você Hoje, até amanhecer Longe, depois de tanto tempo Hoje, continua sendo Doce, doce Doce, viver com você Hoje, eu quero ter Roupas de cama brancas Toalha branca sobre a mesa No branco dos olhos o encanto De um olhar da maior pureza De um olhar da maior pureza Hoje, eu vou ficar com você Hoje, até amanhã de manhã Hoje, eu vou ficar com você Hoje até amanhecer Hoje eu vou ficar com você